E aí galera, eu sou o Fábio Duque e você está assistindo no Tieria de Banheiro. E aí galera, nesse vídeo nós vamos fazer a montagem de um pedal clone do Procoret. Então, vocês já viram, eu deve ter visto os vídeos anteriores aqui do canal com a montagem do pedal de fuzz, eu já expliquei lá bastante coisa, eu não vou ser muito repetitivo, então lá tem toda a montagem, demo, teste, tem tudo lá. E agora eu vou montar um pedal um pouco diferente. Se você quiser ver as cenas do Progresso, vai ser só assistir. Se quiser ouvir só o som, tem o teste, um teste rápido que foi feito aqui, então vocês podem consultar o índice do vídeo na descrição e ir direto para as partes que interessam. E aí os links relacionados também estão aqui na descrição, junto com o índice e com as partes do vídeo. Então vamos lá assistir e depois a gente volta aqui para comentar como é que foi o processo. Bom galera, vamos montar mais um pedal. Depois do pedal de fuzz, eu resolvi montar um Procoret. Então dá uma olhada lá aqui no canal, link na descrição, se você encontrar a montagem do pedal de fuzz. Aqui eu não vou me estender muito nos pormenores aqui, mas vamos mostrar a montagem. Então tem aqui o kit para montagem, vamos dar uma olhada nele mais de perto já. E as instruções. Então tem aqui todos os componentes. Na plaquinha tem indicação de onde vai ser, que essa aqui é a plaquinha que veio aqui, onde é soldado cada um dos componentes. Tem a lista das coisas aqui, para a gente poder identificar. Então, para cada resistor aqui, tem do R1 até o R13, tem a indicação das cores. E aqui, pela cor dele, a gente consegue identificar os capacitores, mais umas coisinhas aqui, os circuitos integrados, capacitores, LED, potenciômetro. Parece muita coisa, mas vem bonitinho aqui. Vem aqui nas instruções. E eu só imprimi uma parte, só não imprimi todas as instruções. E aqui tem um esquema de ligação, depois que fez o circuito, como liga no resto das coisas e monta na caixinha. E a caixinha a gente vai ver, depois está montado aqui. Então, a caixinha pode vir junto no kit, depois disso aqui tudo feito, pode ser montado na caixinha. Ou você prefere usar uma latinha de sardinha, também dá, né? O que importa é caber todos os componentes dentro e se fazer o aterramento corretamente. Vamos dar um zoom e olhar isso aqui de perto. Então, isso aqui é a chave liga e desliga, onde a gente vai pisar. Os fios vêm tudo aqui. Isso aqui vai ser uma das últimas coisas que a gente vai ligar, na verdade. Aqui é a plaquinha. Então, aqui na plaquinha tem indicação dos componentes, né? C1, C5, Ground-in, C10, R9, R tanto, C11, CnC das quantas, D1, D2 aqui. Onde liga os potenciômetros, a entrada e tal. Tem tudo indicado aqui na plaquinha, conforme está no manualzinho. E aqui os terminais, onde a gente vai soldar. Então, tem aqui onde é feita a solda, né? As trilhas. E a gente coloca o componente pelo lado de cá e solda do lado de cá. Então, aqui tem fios para fazer todas essas ligações aqui. Os jacks, né? De entrada e saída. Até aqui nada de novo. Então, o potenciômetro tem três. Aqui vai ter um potenciômetro para o controle de drive. E um para o controle de tom e outro para o volume de saída. Então, vem aqui os três potenciômetros. Assim, tem os botãozinhos aqui, né? Tem os knobs. Esse aqui é o jack para ligar a energia. Agora, tem todos os componentezinhos aqui. Então, esses aqui, que são esses tubinhos aqui. Não sei se consigo chegar mais perto. Essas coisinhas aqui, que são essas listinhas coloridas, são os resistores. Então, tem vários deles aqui. Aí, pelas cores, a gente sabe o numerinho, pelo manual. E aqui na plaquinha está indicado onde ele vai. Essas outras pecinhas, tipo isso aqui é um capacitor. Esse aqui é outro capacitor. Esse aqui é outro capacitor. Tem de alguns formatos diferentes aqui. Aí, isso aqui, ele tem três perninhas aqui. Ele é o transistor. Então, esse aqui é o transistor. A gente, por exemplo, vai soldar por último. A gente vai ligar ele por último. Aí, está escrito aqui, tem um numerinho nele aqui. 2N5457. Dá para ler também, porque ninguém vai estar escrito aqui nele. Esse aqui está indicado como Q1. Aqui, então, o Q1, e aqui na plaquinha, ele vai estar em algum lugar também. Então, esse aqui é o Q1. Tem um ledzinho, que é para a gente saber quando ele está ligado. E esse aqui tem uma diferença do anterior, que é... Ele tem esse circuito integrado aqui. Então, ele tem um soquete. A gente consegue tirar ele do soquete. Vocês já viram algo parecido com isso aqui? LM308N. Curiosamente, isso aqui me parece que é o mesmo que eu já tinha usado. A gente consegue tirar ele do soquete. Aí, solda o soquete e depois encaixa para não esquentar o circuito integrado aqui. Aí, solda na plaquinha só o soquete. Para isso, eu vou precisar separar ele daqui. E está duro aqui. Eu estou com um pouco de dificuldade. Eu não vou mexer nisso agora. Então, depois a gente dá um jeito nisso aqui. Vai só o soquete aqui. Ele tem um lugarzinho para ele na plaquinha aqui direitinho. Que é aqui. Vai encaixado aqui. Ah, e tem a indicação aqui na plaquinha. Tem um desenho de um semicírculo aqui. E no circuito também tem para colocar ele no lugar certo. Mas se colocar virado assim, ele vai encaixar aqui, mas não vai funcionar depois. Tem esses outros dois componentes aqui. Que eu não sei o que eles são. Não parece um resistor isso aqui. E não sei o que eles são também. A gente vai, eventualmente vai descobrir. Então, tem o circuito integrado. Tem o Q1, que é aquela pecinha lá. Então, assim, depois eu vou dar uma estudada, ver o que é. Que é esse negócio aqui. Que eu saiba que isso aqui é um transistor, mas enfim. E aqui tem uns numerinhos, umas letrinhas e tal. Então, eu vou descobrir o que é esse negócio. Agora, para soldar, para colocar aqui, qual é uma forma interessante? Colocar os resistores primeiro. Soldar os resistores primeiro. Depois os capacitores. Depois os circuitos integrados. Apesar que isso aqui vai ser soldado pelo soquete. E depois os transistores. Porque eles são mais sensíveis ao calor e tal. E se colocar eles primeiro, eles vão ficar aqui esquentando muito tempo. Então, a gente vai evitar fazer isso. Vamos colocar os resistores primeiro. E colocando no meio da plaquinha primeiro. E na extremidade da plaquinha. Depois, está escrito RAT aqui. Na extremidade da plaquinha depois. Porque aí vai ficar mais fácil. A gente vai estar soldando, fazendo muitas soldas aqui. Vai ficar mais fácil. A montagem. Então, isso aqui são as peças para a gente montar o nosso pedal. Então, o processo é fazer a plaquinha. Fazer, soldar tudo aqui. Depois, soldar os fios para os componentes externos. Que são os jacks. Tipo, um jack aqui. Um potenciômetro aqui. Se você nunca viu essas coisas aqui. Tem bastante vídeo sobre elétrica de guitarras aqui no canal. É a mesma coisa, tá? Tipo, isso aqui é um volume de guitarra. Isso aqui é o jack da saída e tal. É a mesma coisa aqui. Só são valores diferentes envolvidos. Tem um circuito aqui e tal. Enfim. Esse potenciômetro aqui é de boa qualidade. Gostei. Ele é firme e vira bem. Então, não é aqueles meio emperrados. É. Então, tá. Vamos começar. Ok. Estou com a plaquinha aqui. Vamos começar a soldar aqui os resistores. Eu quero começar com eles. Ah. Aqui vai o circuito integrado. Então, eu estou colocando primeiro o soquete. Aqui dele. A gente vai soldar ele ali por trás. Dos resistores. Sei lá. Vou começar pelo R3 até o R5. E o R3 até o R5. Inclusive, o R1 até o R5. Aí, agora, a gente olha aqui no manual. Está escrito aqui. Então, está R1 barra R5. Não é o R1 até o R5. É o R1 e o R5. Aqui vai o R3, o R4 e o R5. Então, agora, o R3. Ele é, na verdade, o R3 e o R10. Ele é marrom, preto e vermelho. Que são esses aqui. Tem uma... Aí, tem uma listrinha aqui marrom. Uma preta, uma vermelha. E depois, tem uma listrinha dourada. E esse dourado, que pode ser dourado ou sei lá, outra cor. Ele indica a precisão do resistor. E não faz parte dos valores. Ele indica a precisão. Então, é marrom, preto e vermelho. Ele é o R3. Então, ele vai aqui onde está escrito R3. Tão simples quanto. Ok. O R4, ele é marrom, verde e vermelho. Está aqui ele. Não sei se vocês estão conseguindo ver as cores aí. Mas, pegando na mão, é relativamente simples de saber. É bem pequenininho. É bem pequenininho tudo. Talvez você precise de óculos. Enfim. Esse aqui foi o R4. E o R5 é amarelo, violeta, preto. A gente vai ter que encontrar ele por aqui. Ah, aqui. Esse aqui é o amarelo, violeta, preto. Tanto o R1 quanto o R5. Não sei se eu comentei, mas o ferro de solda que eu tenho é esse aqui. Está um ferrinho de solda simples. Além de estanho para solda. Eu gosto da solda best. E eu gosto de usar pasta de solda também para limpar o ferro. Vamos soldar essas partes que a gente já tem aqui. Então, eu coloco os componentes do lado aqui onde tem a indicação. E a gente vai soldar pelo lado de cá. E a gente vai soldar pelo lado de cá. O negócio é colocar, dá só um toquinho rapidinho e já tirar. Aí foi. Agora eu espero aqui não ter causado nenhum problema maior nesse trecho. porque aqui eu não... Isso aqui não é para fazer contato, não. Mas eu acho que não. Agora, aqui, por exemplo, eu derrubei bastante solda aqui. Nesse pedaço. E eles não podem fazer contato. Eu vou apelar para o meu multímetro aqui, para o teste de continuidade, que eu adoro. Para fazer isso aqui, você não precisa de multímetro. Mas, se você tiver... Aí ele não faz contato, não. Agora aqui, vamos ver se essa solda está boa, por exemplo. Ah, essa aqui está boa. Essa aqui também. Essa aqui também. Olha só que alegria. Então tá, eu fiz certo aqui. Aí, se você vai fazer um pedal desse, como a primeira... Um primeiro projeto de eletrônica. Você pode... Pegar uns fiozinhos antes e praticar um pouquinho a solda, para sentir como é que é. Porque, quando você encosta o estanho, ele simplesmente derrete de repente. Aqui deu contato. Aqui também. Olha que maravilha. Então, agora ficou esse monte de fio aqui. Ficou as perninhas dos resistores aqui. A gente já vai cortar. Então, já temos alguma coisinha montada aqui. Então, agora vamos voltar para o lado de cá. Nossa, esse aqui foi soldado bem errado, né? Ele ficou aqui alto. Esse resistor aqui, ele escorregou. Então, aqui eu tenho o C6, o C7, o C8 e o C9. Eles estão aqui bem no meio. O C6, ele é um código 103, que é isso aqui. Ele está escrito 103 aqui. Então, esses numerinhos que existem neles, para quem entende e tal, e quer conhecer, ele significa o valor do capacitor. Ele indica o valor do capacitor. O C7 é esse aqui. Ele é 4 micro Fahrenheit. Está escrito aqui. Aliás, então, às vezes, você vai encontrar o valor escrito. Às vezes, quando o componente é muito pequenininho, existe essa codificação aqui. Que nem o caso do outro. Aí, esse aqui, ele tem uma perninha maior que a outra. A perninha grande vai no positivo. Descobri que um bom jeito é encostar o ferro. E aí, encostar a solda entre o ferro e o que você quer soldar. E aí, ele pega rapidinho. E a solda é esperta. Ela vai direto para o lugarzinho dela. Então, agora, aqui, a gente já tem um negócio. Que parece que já começa a aparecer um circuitinho. Agora, o C9, né? Era esse aqui. Esse. Então, alguns capacitores não têm a perninha positiva e negativa. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma perninha maior que a outra. Mas, aqui, no C9, 2A223 é esse. Ele não tem aqui a indicação de qual seria o lado positivo. Então, imagina o que tanto faz aqui nesse caso. Ou as perninhas são de tamanho diferente por algum outro motivo que eu desconheço. Então, agora, aqui, a gente vai soldar esse negócio. O D1 e o D2 são esses componentes minúsculos aqui. Que eu vou deixar para o final. Eles estão aqui. Q1. Aqui vai esse negócio que eu vou soldar. Vai ficar para depois também. Então, aqui vem o 9, o 10, 11, 12 e o C11 no meio. O 9, o R9, ele é... Agora, faltaria, por exemplo, os últimos componentes aqui. E os fios que vão para tanto a entrada de áudio, o terra, a saída do áudio, os fios que saem para os capacitores... Não, para os potenciômetros. Oh, meu Deus. Então, são 3 potenciômetros. Cada um com 3 fios. São 9 ligações aqui para os potenciômetros. O fio da entrada de energia. Então, daqui já saem vários fiozinhos. E agora, faltam alguns componentes que a gente tem aqui. Tem o LED, o transistor e tem mais 3 componentes que eu acho que são diodos. Ah, diodos. É por isso que são D. Aqueles são minúsculos. São super pequenininhos. Que eu deixei para soldar por último que eles têm. Então, agora, o que faria sentido agora aqui? Soldar todos os fiozinhos aqui só para conexão. Aqui das coisas. E depois colocar esses outros componentes. Porque agora ainda vai bastante calor aqui, digamos. Tem uma série de fiozinhos que eles saem do... Da placa para o potenciômetro, né? Então... Para os potenciômetros, aliás. São 3 potenciômetros. Então, agora, eu vou fazer estanhar esses... Esses fios. Vão ser 9 fios como esse aqui. Opa! 9 fios como esse. Tem amarelo, tem vermelho e tem o verde, para a gente não se perder. Então, aqui vai um fio vermelho, um verde e um amarelo. Não, por que as cores, né? Só porque eu estou seguindo o esquema... Oh, desculpa, vocês não estavam vendo. Eu seguindo o esquema... Que o vendedor do kit mandou. Então, eles vão ser soldados aqui. Um dos furinhos aqui é a energia. De repente, dá um jeito de ligar os jacks, porque aí daria para testar. Então, eu coloco uma fonte aqui direto nele. E sem ligar na chave, liga e desliga, né? Positivo. Agora, já daria para pôr o pedal na energia. Falta colocar ainda umas coisinhas aqui, né? O D1 e o D2 são os diodos aqui. Agora que eu me liguei, que eles têm um indicador de uma pontinha mais escura. Aqui na plaquinha. Isso é difícil, vocês vão conseguir enxergar. E o diodo em si, que é esse tubinho aqui, muito minúsculo. Ele tem uma pontinha escura também. Então, dá para imaginar aqui onde ele vai. Importante observar aqui. E agora, a gente tem, vai também aqui, essa pecinha de três perninhas, que é o transistor. E aí, ele também tem na plaquinha um desenhinho de qual é o lado que ele vai. Porque ele tem um lado que é chato, um lado que é redondinho. Tem indicação aqui, o que é o quê? Também. Assim, tem que colocar o circuito integrado, né? Que é esse chipzinho aqui. E ele vai aqui na casinha dele. E ele também tem indicação do lado certo. Ele tem uma marquinha. E na plaquinha tem indicação da marquinha também. Então, realmente, assim, muito bem feito isso aqui. Que é para você ter menos chance de errar. Lógico que menos chance de errar, desde que você esteja sabendo de tudo isso. Então, assim, tem os capacitores, tem que olhar o lado positivo. Quando tem, né? Quando tem indicação. Os diodos também. Agora aqui ele encaixa. Fica bem firme, tá? Não precisa soldar mais nada aqui. Ele encaixou assim. É isso aí. Então, assim, tem que ir para você ter mais nada aqui. Agora, estamos aqui com a guitarra e aqui está o circuito. Esse aqui é o controle de volume, o equalizador e o drive. O volume está no zero. Eu tirei a fonte do noise gate e liguei aqui no... Não, é difícil de ver para vocês, né? Liguei aqui o circuito. Vamos testar. Então, está uma chiadeira, né? Porque ele não está sem blindagem nenhuma, né? Você está me ouvindo captar aqui pelo celular mesmo, tá? Então... Aqui o drive... O drive no máximo dá até uma amassada no som. Um drive baixinho. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vamos botar mais drive aqui, vamos ver. Dá um som monstrão, né? Já deu, né? Então, funciona. Aqui. Bora montar na caixinha. Bom, já testei, né? Aqui, o circuito. Agora é hora de montar na caixinha. Eu fiz essa obra de arte aqui, o Ratch Fever. Quem segue no Instagram lá já viu. E a gente vai montar ele aqui. O LED está aqui embaixo, né? Ele está aqui. Dá para ver o vidrinho dele. Agora é o desafio de botar essas coisas tudo junto aqui. Como está cheio de fio, né? Lá para dentro, os fios empurram o negócio para fora, né? Agora, esses mesmos fios que empurram o negócio todo para fora é o que ajuda a plaquinha lá dentro a ficar bem fixa, né? Então, galera, essa foi a montagem do Procoret. O pedal está aqui, está pronto e montado. Na verdade, tinha acabado a bateria e eu não filmei colocando os botões, né? Que é só encaixar, simplesmente. Ficou bem bonito. Vocês vão ver mais detalhes no próximo vídeo. O LED vermelho aqui ficou bem legal. Eu até coloquei um pedaço de fita alumínio e cobri com fita isolante atrás dele para aumentar a intensidade dele, então não vaza a luz para dentro do pedal. A luz vai tudo para frente. Então, ele ficou bonitinho, ficou divertido e tal. O som dele é muito da hora, então a gente vai testar com mais detalhes no próximo vídeo. Qual que é o desafio, dificuldade aqui? Bom, em geral é um trabalho divertido de fazer esse aqui. É relativamente fácil. E depois da experiência que eu tive com o pedal anterior, que era um pouquinho mais simples que esse, tá? A complexidade não muda muito. Às vezes tem mais componentes para soldar e é só essa a dificuldade maior, né? Mais coisa para fazer. Não é que tenha algum desafio extra esse aqui, né? Tem que observar a posição dos componentes, né? Alguns têm polaridade certa, tem posição certa para encaixar e tal. E acaba sendo só isso, assim. Não é grandes dificuldades a mais. A dificuldade maior de fazer esses pedais aqui não é fazer propriamente, mas é montar aqui dentro da caixinha, né? Eu tive alguns desafios com o pedal anterior, que nem vocês viram. E esse aqui também teve um pouco, assim, de dificuldade para encaixar as coisas aqui, porque tem três potenciômetros. A placa é um pouquinho maior, então foi um pouquinho mais difícil, mas no fim está tudo aqui, tudo certo. O importante é se planejar, né? Antes de sair colocando as coisas, ver onde é que vai ficar cada coisa aqui. Então a placa ficou aqui, né? Está aqui embaixo do texto, né? Entre a chave e os potenciômetros e aí fechou direitinho. E o fato de ficar, digamos apertado, ficar bem justo na hora de você fechar é bom, porque os fios ali dentro ajudam a segurar a placa no lugar e nada se movimentar, né? Vou comentar quais são alguns problemas comuns que você pode encontrar para montar o seu pedal. Então esse aqui é um kit, assim, o link para comprar, o pedal está na descrição também, para comprar esse kit também. O que pode dar errado? Então assim, só existe uma forma certa de fazer, né? Que é soldar tudo no lugar e todas as soldas funcionando, fazer todos os fios e aí vai funcionar. Então pronto. Se não funciona é porque alguma das coisas que era para ter sido feita certa foi feita errada. Então o que pode acontecer? Que nem aqui, eu montei o circuito, liguei os fios, né? Liguei os potenciômetros, liguei a chave de energia, os jacks e tal, fora da caixinha e já testei. Funcionou, funcionou. Então a gente vai para a próxima etapa que é montar na caixinha. Eu recomendo que você faça isso em duas etapas mesmo. Montar na caixinha. Tem que soltar umas soldas ali, é verdade, é normal, mas paciência, mas é para você ter segurança. Nesse processo de mexer e tal, você pode ter uma série de problemas. Por exemplo, uma solda fria, né? Você ligou ali, não funciona. Testar a continuidade entre cada um dos componentes que fazem ao longo da trilha. Ver se não tem nenhuma solda fria ali que você precisa refazer. Ou às vezes algum componente que não soldou direito, ele está meio solto ali, não está dando contato direito. Também pode ser uma possibilidade. Você esqueceu de alguma coisa, que nem na montagem desse pedal eu esqueci um dos fios. É um negócio simples e tal. A hora que eu fui fazendo o check ali um por um, eu vi que estava faltando um. Estava faltando um fio ali. E aí, colocando esse fio a mais, o problema foi resolvido. Faltou alguma coisa, solda fria. Ou, na hora de montar, alguma coisa que encosta, alguma coisa dá um curto ali e ele para de funcionar. Pode ser, por exemplo, a placa. A placa encostando no fundo da caixinha de metal. Ele para de funcionar, pode dar um curto ali, para de funcionar. Você tem uma orelhinha do jack ali que está encostando em algum outro fio, alguma coisa assim que está dando curto também. Ou a chave tem algum fio da fase que está fazendo contato com a carcaça, está dando curto também e para de funcionar. Então, na montagem, pode ser uma série de coisas ali. Procurando, você vai encontrar. Especialmente se você monta o pedal e ele para de funcionar. A hora que você abre, ele funciona de novo. Porque na hora de fechar ali e apertar, as coisas têm alguma coisa encostando com alguma coisa que não deveria. Por isso que é importante você fazer o isolamento todo da carcaça por dentro, com fita isolante, durex, qualquer coisa. para nada se encostar ali. Enfim. Ah, sim. E ver se o jack, a carcaça do jack dos potenciômetros, está fazendo contato com o metal mesmo. Até lixei ali perto das bordas, para garantir que ele faz contato e dá o aterramento e faz a blindagem também, que ajuda a diminuir o ruído gerado. Bom, essa foi a montagem do pedal. No próximo vídeo, eu vou fazer uma demo mais legalzinha, mostrando, tocando, mexendo um pouquinho nos controles. O som dele é bem legal. Acho que vocês viram no teste, assim. O som dele é bem divertido. Ou seja, é um pedal que você se diverte fazendo e é totalmente utilizável. Você pode estar usando no dia a dia normalmente. Então é isso aí, galera. Deixem um comentário o que vocês acharam. Então, que pedal vocês gostariam de ver sendo feito aqui? Se você já assistiu esse vídeo anterior, você já percebeu que para montar qualquer um vai ser a mesma coisa. Às vezes muda a quantidade de componentes, muda alguma coisa e tal, mas vai ser sempre a mesma coisa. Algumas das dicas que eu coloquei aqui nesse vídeo foram aprendizados da experiência anterior. Enfim, trabalho divertido. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e não percam o próximo vídeo com o teste aí. Valeu!